Vamos lá meus amigos, quero apresentar para vocês uma técnica, para alguns ainda desconhecida e para outros não é novidade. A técnica se chama rinshot. O timbre do nosso instrumento não é só proveniente das peves, do casco, da afinação que a gente faz, do tipo de baqueta que a gente usa, mas ele também é proveniente e sofre influências de acordo com a forma que a gente toca, com a forma que a gente golpeia cada peça da bateria. Então digamos que o rinshot é uma forma da gente unir dois sons em um só golpe. Quando a gente aplica o rinshot, a gente tem o som do aro junto com o som da peve da caixa. Então quais que são as características sonoras do rinshot? O rinshot é como se fosse um tiro, quando a gente une esse som do aro com a peve. Ele traz mais volume para a caixa, mais presença, mais ataque, entendeu? E um pouco mais dos harmônicos também. Vamos ouvir mais uma vez. Então vamos lá. Nós temos três formas de fazer o rinshot. A primeira forma é o que eu gosto de chamar de baqueta cheia. A gente vai golpear a caixa, pegando no aro e na peve, com praticamente 70% da baqueta. Então aqui, um pouco abaixo do meio da baqueta, a gente vai direcionar a ponta da baqueta no centro da peve, e o meio da baqueta no aro. É o que eu gosto de chamar de rinshot cheio. Geralmente eu utilizo esse tipo de rinshot quando eu quero tocar uma música com mais pegada, com mais volume e com bastante ataque de caixa. Quais estilos que pedem isso? Rock, metal, hardcore, enfim, tudo aquilo que exige muita pressão sonora da bateria. O segundo tipo de rinshot é o rinshot que eu gosto de chamar de um terço da baqueta. A gente vai dividir a baqueta em três, ele vai pegar aproximadamente um pouco antes da barriga da baqueta. Agora nós vamos retirar um pouco a baqueta do centro da peve, ela vai ficar um pouco na lateral, pegando um terço da baqueta próximo do aro. Percebam que agora a gente tem um som de caixa mais médio, continuando com aquele timbre mais volumoso, com mais projeção e com bastante harmônico também. Quais situações que eu utilizo esse tipo de rinshot? Quando eu quero tocar música pop, por exemplo, que eu quero utilizar o rinshot para trazer aquele volume, aquela presença de caixa, mas sem ser tão atacado, tão pesado como o rinshot cheio. Quero aquele rinshot com ataque que traz em evidência ainda mais os harmônicos da caixa. O nosso terceiro tipo de rinshot é um rinshot onde a gente vai. Pegar 25% da baqueta, que digamos que é abaixo da barriga da baqueta, até a ponta, nós vamos golpear bem na beirada da caixa, usando o aro e a pele. Percebam que ele puxa ainda mais o harmônico e a gente não tem tanto aquele peso de caixa agora, o som da nota da caixa. A gente tem bastante harmônico da borda da nossa caixa. Quais situações que eu gosto de utilizar esse tipo de rinshot? Quando eu vou tocar reggae, quando eu quero fazer uma virada, onde eu vou utilizar intencionalmente o rinshot para puxar os harmônicos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atrás dos Arbolos A gente tem mais o arbolλέos da caixa. Vamos lá. Corre o rinço ou a torre a bora. Sonhar o rinshot, parauringias ou a canção. それلك finástico e female. nós vamos analisar um pouco mais a finalidade do rimshot. A técnica em si ela não é prejudicial, toda técnica é feita para a gente usar em determinada situação. Ele em momento nenhum estraga o nosso som, prejudica o nosso som, ele só vai prejudicar o nosso som se a gente utilizar ele no momento errado ou de forma errada, entendeu? Eu quero mostrar pra vocês como que o som da caixa se comporta graficamente, com rimshot e sem rimshot, tá bom? Vamos perceber. Caixa com rimshot. Percebam graficamente que a caixa sem rimshot ela tem um volume padrão. Quando a coloca um rimshot, pico da onda, né? É bem maior do que a caixa sem rimshot. E aí que mora a grande questão e o perigo que acaba estragando o nosso som. Durante a nossa tocada, o nosso groove, várias vezes a gente acaba copiando no centro de caixa sem rimshot e alguns golpes com rimshot. E o que que isso faz? O sinal da sua caixa fica variando o tempo inteiro. Então isso aí meus amigos, finalizamos mais essa aula, mais essa dica. O importante disso tudo é que você saiba utilizar as duas técnicas, tanto sem rimshot, tanto com rimshot, tá? Evite de ficar variando a sua pegada, a sua forma de golpear durante a mesma música, porque isso pode prejudicar o seu som. É isso que torna a técnica rimshot prejudicial. Você utilizar ela dentro de, digamos, quatro compassos, uma hora você utiliza rimshot, outra hora não. Você ficar variando dentro disso, entendeu? É uma técnica que está aí ao nosso favor pra gente saber utilizar, saber tirar som dela, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.